Oi pessoal, a gente está aqui com a última entrevista do dia com o Mauro Segura, CMO da IBM, que já fez uma palestra muito legal para a gente hoje no Market Thinkers. E eu queria aqui na última entrevista agradecer todo mundo que assistiu o evento online, ficou aí até o final, conversou no chat, fez pergunta. Muito legal a participação de vocês, obrigada mesmo. Mauro, a gente vai falar sobre robôs no mercado de trabalho do futuro. E a pergunta aqui que não quer calar, os robôs vão substituir a gente? A gente tem que ter medo deles? Eu estou rindo aqui porque essa pergunta é a maior baboseira que existe. A gente escuta esse negócio já há 100 anos, desde a época que as carruagens sumiram, entraram nos automóveis, que a automação ia roubar emprego. Na verdade, ele realmente rouba emprego de determinadas atividades, os empregos se transformam. Então, atividades que podem ser automatizadas, repetitivas, e elas, obviamente, podem ser automatizadas. Então, o que acontece, na verdade, quando você analisa o século inteiro, é que a automação roubou empregos, em compensação surgiram tantos outros. É assim que vai continuar. Então, eu imagino que novos empregos vão surgir, tipo, treinar essas máquinas. O robô não aprende sozinho, como a gente aprendeu aqui hoje com a palestra de tecnologia cognitiva. A outra pergunta que eu tenho para você é, na sua opinião, qual seria o profissional ideal do futuro? E se você quiser colocar no exemplo do profissional de marketing, quais skills e competências você acha que ele tem que ter para ser um bom profissional no futuro? Essa pergunta é bem mais legal. Essa pergunta é bem mais legal. É interessante. Existe um relatório publicado pelo Fórum Econômico em 2015 ou 2016, tem um ou dois anos, que ele fala exatamente sobre os skills e as habilidades necessárias para o profissional no ano de 2020. Quer dizer, é um futuro agora, três anos. E o que é interessante é o seguinte, quando a gente analisa esse relatório, ao longo do tempo, diminui, assim, abruptamente os skills técnicos. e cresce, por outro lado, os skills ou as habilidades sociais. Capacidade de negociar, capacidade de desaprender para aprender algo novo, capacidade de analisar, capacidade de resolver problema, capacidade de se transformar. Então, o profissional do futuro é como se fosse uma espécie de camaleão. Na verdade, ele não perde toda a sua experiência e todas as suas habilidades técnicas adquiridas, mas ele tem que ter capacidade de absorver novos conhecimentos, não necessariamente na área de atuação dele, para se transformar num novo profissional. É quase impossível a gente imaginar como a gente vai estar trabalhando daqui a cinco, dez anos. Se a gente analisa, há 20 anos surgiu a internet. Na verdade, a internet chegou na nossa vida há dez anos. As redes sociais, que praticamente mudaram completamente a forma como a gente trabalha e vive, tem dez anos só. O Orkut, o Facebook, surgiu há dez anos atrás. E hoje, praticamente, a gente não consegue mais conviver sem eles. Então, o que vai acontecer é que, na próxima década, ao longo dos próximos cinco, dez anos, a quantidade de novas tecnologias que vão invadir o nosso dia a dia, tanto no lado mesmo, diário nosso, quanto no trabalho, vão mudar as profissões, vão mudar a forma como o trabalho até vive. Então, isso vai exigir profissões, profissionais completamente diferentes de hoje. Isso significa, voltando ao Fórum Econômico, lá o relatório, que o profissional do futuro vai ser aquele camaleão, aquele que se transforma o tempo inteiro, está disponível a experimentar coisa nova, que consegue abandonar o passado para ir para frente, e tem uma perspectiva de experimentar coisas novas. Essa que é a grande pegada. pegando ao seu lado de marketing, já que a gente vive aqui em marketing, a coisa também funciona para marketing. Obviamente que o marketing tem uma característica muito especial, porque todas essas tecnologias que estão acontecendo hoje, elas impactam diretamente a relação empresa-cliente-consumidor. Então, isso cria perspectivas completamente novas. Então, é interessante. Eu tenho colegas de marketing que lideram empresas, que se formaram em publicidade, se formaram em jornalismo, e eu tenho, por exemplo, colegas que estão fazendo cursos de antropologia, ciências sociais, para entender melhor essa questão das relações humanas. Eu tenho outros colegas que estão fazendo estatística, matemática. Eu tenho três colegas que estão fazendo gerência de projetos, porque esses projetos ficaram tão complexos, e marketing é quase uma função integradora, para integrar tantas coisas, que eles estão procurando novas metodologias, novas ferramentas, novas formas de trabalhar, e precisam de gerência de projetos. Então, é um caminho meio sem volta. Outro ponto também, que aí a gente está conversando muito sobre inteligência artificial aqui, é que marketing não pode ser mais aquele meio que praticamente instala ferramentas digitais, acelera processos, trabalha o branding da maneira tradicional. O profissional de marketing tem que entender do negócio, porque todas essas tecnologias que entram, elas transformam o negócio em si. Tudo bem, você pode ser um profissional de marketing, você pode trabalhar em uma estrutura que melhora lá a sua experiência do cliente na ponta, faz algo diferente, mas se você realmente quer fazer algo transformador, o novo profissional de marketing tem que ser aquele cara que tem uma visão de negócio, uma tremenda capacidade de trabalhar colaborativamente, de trabalhar com recursos humanos, vendas, toda a cadeia interna dentro da empresa, e aí sim, começar a transformar a forma como a empresa atua, o negócio e a interação com o cliente. Então, assim, eu não consigo nem imaginar como é que a gente vai estar daqui a cinco anos, entendeu? As transformações são muito grandes. A última pergunta é, na sua opinião, qual que é o maior benefício de inteligência artificial para o mundo? O que você mais gosta? Caramba, essa pergunta é muito ampla, né? O que eu mais gosto? Tem algumas coisas evidentes, né? Quando a gente fala de Waze, Netflix, já é. Você já tem componentes ali de inteligência artificial. Então, eu acho que traz mais comodidade e conveniência para o ser humano. Então, para quem trabalha, vai trazer muito mais conhecimento, vai potencializar a nossa profissão. Então, vai exigir da gente, vai dar para a gente muito mais capacidade de tomada de decisão, de análise das coisas. É difícil imaginar todo o escopo. Mas, certamente, eu diria um pouco de conveniência, entretenimento e mais poder em termos de trabalho e tomada de decisão. É isso. Muito legal. Obrigada, Mauro. Essa foi a nossa última entrevista do Market Thinkers 2017. Obrigada pela presença de todos e até o próximo.